FUNDADO EM 1973, Santos Futebol Clube, o peixe da Amazônia! Vamos lá, meu povo de Macapá! Santos, Santos, Santos Por tua flores, sempre eu vou lutar Santos, Santos, Santos És o clube orgulho do Amapá Santos, Santos, Santos A tua história, vivo com emoção És o peixe da Amazônia Que eu amo de paixão És o peixe da Amazônia Que eu amo de paixão Santos, Santos, Santos Por tua flores, sempre eu vou lutar Santos, Santos, Santos És o clube orgulho do Amapá Santos, Santos, Santos A tua história, vivo com emoção És o peixe da Amazônia Que eu amo de paixão És o peixe da Amazônia Que eu amo de paixão Em campo és vitorioso Clube guerreiro, lutador Santos, Santos, Santos A tua história, vivo com emoção Santos, Santos, Santos Por tua flores, sempre eu vou lutar Santos, Santos, Santos A tua história, vivo com emoção Santos, Santos, Santos És o clube orgulho do Amapá Santos, Santos, Santos A tua história, vivo com emoção És o peixe da Amazônia Que eu amo de paixão És o peixe da Amazônia Que eu amo de paixão És o peixe da Amazônia Que eu amo de paixão És o peixe da Amazônia Que eu amo de paixão Obrigado meu presidente Luciano Marba Você mora no fundo do nosso coração